O programa teve duração de uma hora e foi dividido em quatro blocos. No primeiro, o candidato Davi Almeida do Avante comentou sobre temas segmentados. Infraestrutura, saneamento básico, esporte e lazer foram destaque. Já no segundo bloco foi a vez dos questionamentos da população. E no terceiro, perguntas dos jornalistas da Band Amazonas. Eu acredito que eu consegui transmitir tudo o que nós podíamos oferecer à cidade de Manaus, naquilo que fomos perguntados e também, juntamente com o Marcos Jota, nós estamos preparados para receber o voto do eleitor e fazer a transformação que Manaus tanto precisa a partir de 2021. A Band assumiu o compromisso de realizar a maior cobertura eleitoral em 2020. Durante esse período, a emissora fez debates com candidatos da capital e interior do Amazonas, dando estrutura e tecnologia igual para todos. Com formato inovador e dinâmico, a equipe da Band Amazonas deu um show de profissionalismo mais uma vez. A Band Amazonas se preparou em todos os momentos para receber os candidatos com a superestrutura de segurança, de saúde, de higienização. Fizemos debate em quatro cidades do interior, duas vezes também nas capitais. E hoje, com apenas dois candidatos, acreditaríamos que seria muito tranquilo. É uma pena que o Amazonino não pôde vir, alegou que tinha outros compromissos. Estamos cumprindo o nosso papel. Vamos abrir novos espaços para o Amazonino Mendes na próxima semana. A Band cumpre o papel de emissora de informar o telespectador. Nosso papel é informar. Não temos partido, não temos torcida. Queremos que os dois estejam aqui na próxima semana em novos momentos. Não mais um debate, mas os programas haverão espaços, os programas terão espaços para os dois candidatos e também os vices.